Exaltado para alcançar o céu Exaltado para ouvir Jesus falar 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 E assim o crente que é fiel Exaltado para ouvir Jesus falar Exaltado para ouvir Jesus falar Sempre lutando, sofrendo, orando e crendo E me estremia a tanta tentação A dor vivendo a sorte e emoções A cruz que me dificulta o caminhar E eu jamais me desanimar É assim, o crente que é fiel Agilado, calado, humilde e sincero É assim, assim pra chegar ao céu Sempre lutando, sofrendo, orando e crendo É assim, o crente que é fiel É assim, o crente que é fiel Agilado, calado, humilde e sincero É assim, assim pra chegar ao céu Sempre lutando, sofrendo, orando e crendo É assim, o crente que é fiel É assim, o crente que é fiel É assim, o crente que é fiel Ajoelhado, humilhado, humilde e sincero É assim, o crente que é fiel É assim, pra chegar no céu Sempre lutando, orando e crendo É assim, o crente que é fiel 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 É assim, o crente que é fiel